Nesse vídeo nós vamos trazer a nova forma de limpar a memória de uma maneira muito mais rápida para que o seu aparelho fique sem travar através de um aplicativo que você consegue utilizar ele também sem anúncios, sem aqueles anúncios chatos, beleza? O aplicativo seria esse, Cleaner, mas tem um segredo que a gente vai revelar para vocês inclusive a gente comprou também a versão paga desse aplicativo e a gente vai gravar a capacidade que ele tem de fazer realmente a limpeza para ver se realmente é bom ou não mas eu tenho certeza que você com a versão gratuita já vai conseguir deixar o seu aparelho mais rápido mas tem um segredo que a gente vai revelar agora para vocês como vocês podem ver, tem muitas avaliações, inclusive avaliações sensacionais dizendo que o aplicativo é muito bom mas vamos testar ele aqui na prática para ver se ele é o bichão mesmo vamos aqui instalei, o aplicativo é relativamente pequeno foi bem rápido a instalação desse aplicativo a gente esperou aqui, como vocês podem ver, bem rápido mesmo a gente está fazendo aqui todo o passo a passo a gente clicou lá em abrir, não teve nenhuma dificuldade, não travou principalmente quando a gente abriu esse aplicativo e vamos ver a capacidade que ele tem de deixar o nosso aparelho com mais memória e menos travamentos a gente clicou aqui em começar, como vocês podem ver depois a gente esperou aqui atualizar eu fiquei um pouco confuso aqui logo no começo mas coloquei aqui em continuar com anúncios que seria aí a versão gratuita, que é o que muita gente quer inclusive a gente comprou aqui também a versão paga a gente vai gravar essa sequência de vídeos aqui cliquei nesse botão aqui de começo aqui sua limpeza está a dois passos de distância então ele colocou aqui para permitir o acesso eu cliquei aqui em permitir o acesso, essa primeira parte cliquei aqui em acessar configurações quando eu cliquei aqui em acessar configurações acabei voltando, permitir acesso, acessar configurações ele vai aqui para essa aba das configurações aqui no seu aparelho então aqui a gente ativa a permissão a gente vem aqui em acessar configurações novamente a gente vai ativar também, bem intuitivo a gente ativa aqui essa função e agora vai aparecer aqui para a gente localizando lixo então o primeiro escaneamento foi concluído e olha só o que aconteceu você está pronto para começar a limpar então aqui ele já aparece várias quantidades de pastas, de arquivos a gente vai gravar vários vídeos mostrando cada pasta dessa quanto ele consegue liberar aqui é um vídeo mais genérico mas ele já conseguiu aqui liberar muito arquivos de memória que a gente vai mostrar agora para vocês tranquilo? aqui eu estou só baixando porque tem várias opções tanto de whatsapp tanto de outros aplicativos aplicativos e pastas ocultas também a gente pode estar liberando então o que foi que eu fiz? limpe a de cache, visível e pastas vazias tranquilo? depois eu vou fazer ao longo dessa semana vídeos para cada parte dessa para a gente ver como funciona cada segredo aqui dessas pastas, beleza? e fiz aqui, thumb e-mail também escolhi então cliquei também em thumb e-mail aqui que seja uma pasta de thumbnail então eu coloquei aqui em concluir limpeza então ele aqui pede autorização a gente clica em limpar ele começa a limpar aqui esses resquícios de memória que fica no nosso aparelho para corrigir os bugs na verdade e aqui logo que ele fez isso a gente colocou aqui em vamos ver tem outras opções que a gente vai revelar também nesse aplicativo é muito top a gente clicou aqui em task killer não sou muito bom de inglês ele também deu um upgrade aqui na nossa memória RAM certo? e a partir daí ele começou a mostrar para a gente as várias opções que tem aí em seguida o que foi que eu fiz? aqui eu estou mostrando mostrei para vocês a opção gratuita o que foi que eu fiz? fui comprar a opção paga porque não tem mencionado? e aí Obrigado.